Olá pessoal, tudo bem? Se você está aqui, provavelmente você está buscando mais informações sobre o Detoxi Fit Caps. Nesse vídeo eu vou te contar a minha experiência usando esse produto por 3 meses. E vou falar se de fato ele funciona e se vale a pena. Então eu peço que você fique até o final desse vídeo, pois eu tenho um alerta muito importante para te dar. Bom pessoal, eu estava muito acima do peso e isso estava mexendo muito com a minha autoestima. Só que já fui acima do peso ou ainda é, sabe o quanto isso é horrível? Sabe aquele dia que você está na praia e sente vergonha do seu próprio corpo? Pois é, eu passei por isso inúmeras vezes e foi quando eu decidi buscar uma solução. Então foi quando eu achei o Detoxi Fit Caps e resolvi entrar no site para saber se ele realmente funcionava ou se era só mais um produto fazendo promessas que não cumpria. Então eu resolvi comprar o Detoxi Fit Caps e fazer o tratamento por 3 meses. Eu estava pesando mais ou menos uns 80kg e fui para 63 fazendo o tratamento tudo certinho, sem nenhuma interrupção. Eu tomava 2 cápsulas por dia, sendo uma antes do almoço e a outra antes do jantar. O Detoxi Fit Caps é um produto que vai ajudar a eliminar gordura localizada, vai reduzir o seu apetite, além disso ele é um produto 100% natural, não causa efeitos colaterais para a sua saúde, é aprovado pela Anvisa, já passou por testes e validações e tem uma eficácia comprovada. Inclusive eu tive um ótimo resultado com ele. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque eu sei que tem muitas pessoas passando pelo mesmo que eu passei. E assim como o Detoxi Fit Caps me ajudou, eu tenho certeza que ele também vai te ajudar. E é claro pessoal, que eu não poderia terminar esse vídeo sem antes dar um alerta muito importante que eu falei lá no início. Com o sucesso do Detoxi Fit Caps, muitas pessoas estão falsificando e vendendo em lugares como Mercado Livre, Shopee, OLX e em grupos de Facebook. Mas o Detoxi Fit Caps original, ele só é vendido no site oficial. Então tenham muito cuidado para não comprar o produto falsificado e acabar prejudicando a sua saúde. Então para te ajudar, eu vou deixar o site oficial na descrição e no comentário desse vídeo. Enfim, eu peço desculpa se eu falei muito rápido ou se eu gaguejei. Mas eu só estou aqui para deixar o meu depoimento e eu espero muito ter te ajudado.